Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao versículo do dia oração, o seu espaço de adoração e crescimento espiritual. No vídeo de hoje, vamos falar sobre três louvores que têm abençoado milhões de vidas e que estão nas paradas de sucesso no Brasil, sempre. Você vai conhecer mais sobre essas músicas que estão impactando o país, com curiosidade sobre os cantores e, claro, com referências bíblicas que inspiram cada uma delas. Se você é novo aqui, não perca tempo. Já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Louvor 1. Algo novo Kêmio e Lucas Agostinho. Vamos começar com algo novo, uma parceria poderosa entre Kêmio e Lucas Agostinho. Esse louvor fala sobre renovação espiritual e o desejo por uma nova experiência com Deus. A letra reflete a promessa de Deus de que sempre podemos esperar algo novo vindo dele, como está em Isaías 4, 3 e 19. Eis que faço uma coisa nova, agora brotará, porventura, não a percebeis. Esse versículo é uma base sólida para entender o que Deus quer fazer em nossas vidas através deste louvor. Curiosidade sobre o cantor Lucas Agostinho. Você sabia que Lucas começou cantando em sua igreja local antes de alcançar o sucesso nacional? Sua voz única e autenticidade tem conquistado muitos corações. Além disso, o grupo Kêmio é conhecido por sua harmonia voca excepcional, levando o público a uma verdadeira experiência de adoração. Louvor 2. Ousado Amor. Isaías Sá. O segundo louvor da nossa lista é Ousado Amor, na voz de Isaías Sá. Essa canção é uma tradução da versão original Eklaslav e fala sobre o amor incondicional de Deus por nós. Romanos 5 e 8 resume bem essa mensagem. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não importa quem somos ou o que fizemos, o amor de Deus é ousado e nos alcança onde estivermos. Antes de se tornar uma grande referência na música, Gaspar passou por um processo de descoberta espiritual que ele compartilha em seus testemunhos. Sua conexão com o público vem justamente dessa transparência, em mostrar seu relacionamento com Deus. Se você está gostando desse conteúdo e quer ver mais louvores impactantes, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos, que também amam adorar ao Senhor. Louvor 3. Pai de multidões, Fernandinho. E agora, chegamos a Pai de multidões. Um louvor marcante de Fernandinho, que nos leva a um momento íntimo de clamor a Deus como nosso Pai. Em Romanos 8 e 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos. Aba, Pai, esse louvor nos convida a viver na confiança de que somos filhos amados de Deus, e que podemos nos achegar a ele com confiança. Curiosidade sobre Fernandinho. Fernandinho é um dos maiores nomes da música Gaspar no Brasil e está na ativa há mais de 20 anos. Além de músico, ele é pastor e tem impactado vidas, não só com seus louvores, mas também com seu trabalho ministerial. Ele é um exemplo de alguém que vive aquilo que canta. E aí, pessoal, o que vocês acharam desses louvores? Tenho certeza que cada um deles pode tocar profundamente a sua vida. Mas não acaba por aqui. Nosso canal tem muito mais conteúdo sobre louvores, testemunhos e estudos da palavra de Deus. Então, aproveita e explora os outros vídeos do canal para continuar sendo abençoado. Se ainda não fez isso, se inscreva agora, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essas mensagens. Até a próxima e que Deus abençoe a todos.